Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Amores, eu me encontro aqui no Moda 100 Santa Cruz. Vim trazer mais oportunidade aí para vocês que são lojistas, atacadistas, sacoleiros, sacoleiras de todo o Brasil e o mundo lá que vocês vão encontrar na Mari Júlia Moda Feminina. Uma grande variedade em vestidos, shorts. Vamos conferir esse vídeo comigo. Já vão deixando aí bastante likezinho, deixando seu comentário, compartilhando e chamando amigos, amigas, família, tá bom? E também me acompanhando lá no Instagram, gente. A gente chama o Rumz aos 4K e a gente precisa muito da ajuda de vocês. Então vão lá dar uma ajudinha, tá bom? É arroba feiradepernambucobetanialima. Então vamos que vamos a este vídeo. Olha só, gente, eu vou iniciando aqui mostrando para vocês vestidos, né? Os vestidos, eles têm vários modelinhos de vestidos. Só lembrando aí para vocês que todos eles são na malha Júlia, gente. É uma malha maravilhosa, ó, macia, confortável, deixa você toda elegante. Tem um caimento maravilhoso, olha só isso, gente. Olha esses modelos perfeitos. Apenas 20 reais, qualquer modelinho de vestido. E tem uma imensidão de modelos, bastantes opções na hora de você fazer suas compras. E qualquer modelinho de vestido, por apenas 20 reais. A mercadoria dela, eu estou aqui pessoalmente, vendo a mercadoria, gente, é maravilhosa. Tem um acabamento perfeito, olha. Surreal, gente. A mercadoria aqui dela, eu sempre mostrei aqui a Mari e Júlia, desde o início aqui do canal. Aqui, eles entregam bem certinho a mercadoria deles, certo? E quem compra aqui, não deixa de comprar mais não, viu? Vira cliente, porque a mercadoria dela é perfeita. Sempre tem novidades de modelos, sempre tem novidades de estampas, cores. E qualquer modelinho de vestido, aqui você vai levar, custando 20 reais. Aqui é peça barata aí, pra você lucrar muito, né? Qualquer modelinho de 20 reais, aí dá pra usar quem é gestante e também quem não é gestante, né? É opcional. Eles são muito lindos, eles têm um tamanho único. Mas veste até 1,46, tranquilamente, gente. Olha isso. Olha que maravilha. Olha esse acabamento, olha essa manga. Muito linda, gente. Todos bem trabalhados, cheios aí de recortes. Muito lindo, perfeitos. E apenas 20 reais, olha isso. Que maravilha. Aqui é uma verdadeira oportunidade aí pra você comprar, revender e lucrar muito. Aqui as peças da Mari e Júlia são sucesso. E eu tenho certeza aí que também vai ser sucesso aí na sua loja, pra você revender e lucrar muito, gente. Ela está com bastante novidades, tendências aqui pra vocês. Estampas de modelos. E são imensidão. Já tem um xadrezinho aí que está com tudo, né? Todo mundo procurando o xadrezinho. E aqui com a Mari e Júlia, moda feminina, que você também já vai encontrar o xadrezinho, gente. Olha que lindo eles. Eles têm um tamanho maravilhoso. Perfeito, lindos. Tem com manguinha, tem com alça. E tem pra todos os gostos, certo? Muita variedade de modelos. Apenas 20 reais. E eles enviam pra todo, todo o Brasil. Aqui a entrega deles é pra todo o Brasil. E sempre mostrei a Mari e Júlia, gente. Graças a Deus eles entregam bem direitinho a mercadoria deles, viu? Olha só, gente. São mais de 20 modelos, né? Não tem como expor todos os modelinhos aqui no box. Quanto do espaço. Mas são mais de 20 modelos. E sempre tem novidades de modelos. Semanalmente eles estão com novidades aqui pra vocês. E o bom porque além de vestidos, né? Vocês também vão encontrar shorts. Os shortinhos aqui de apenas 12 reais, gente. Olha isso que baratinho, ó. Só apenas 12 reais. Com variedades imensas de estampas perfeitos, lindos. Então aqui é pra você realmente comprar barato e lucrar muito. Uma verdadeira oportunidade aqui pra vocês. Amigos, amigas, lojistas, atacadistas. Você vai comprar direto com o fabricante. Aqui é fabricação própria, certo? Vestidos, mais de 20 modelos por apenas 20 reais. Qualquer modelinho, malha júri ou malha confortável. Mercadoria deles, gente. Todos com cheirinho, um cheiro maravilhoso. Todos com acabamento perfeito, certo? E só 20 reais. Então não percam tempo. Venha chocar a sua loja aqui direto com o fabricante. Aqui com a Mari Júlia. Moda feminina, certo? E shortinho de apenas 12 reais. Eles tem ponto físico aqui no Moda Centro Santa Cruz. Que é onde eu estou no momento, certo? Eles ficam aqui, olha, no setor azul. Vou mostrar aqui o cartunzinho pra vocês. Setor azul. Na Rua N. Box 46 e 48, certo? E o estragão da loja é arroba. Mari Júlia 56. A WhatsApp de venda é esse número aqui. 819-9960-8167. Ok? Eles estão prontos em atender o cliente. É só você entrar em contato e com certeza aí estocar a sua loja. Comprar barato, lucrar muito. Aqui só na Mari Júlia Moda Feminina. Aqui você encontra preço baixo, qualidade pra você revender e lucrar muito. Então, não perca essa oportunidade, certo, gente? Olha só, gente. A entrega deles é para todo o Brasil. Através das excursões, a partir de 10 peças, eles já enviam, certo? Pode mesclar a mercadoria aí, quem manda é o cliente. Então, não perde tempo e vem pra Mari Júlia Moda Feminina já estocar a sua loja. Então, é isso aí, amores. Boas compras, certo? Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa muito likezinho. Deixa o seu comentário e compartilha com amigos, amigas, família. Pra que outras pessoas também venham aqui comprar direto com o fabricante. Porque o que é bom, a gente tem que repassar pra outras pessoas, né, gente? Então, é isso aí. Também me acompanha lá no Instagram, tá certo? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.